O instrumento musical para mim não é só um instrumento. O instrumento musical é algo que pode mover a vida das pessoas, ele pode mudar humores, ele pode trazer alegria, ele pode mudar a situação de alguém. Então o instrumento musical vai além de só ter cordas e tocar, mas ele pode fazer algo na vida da gente, literalmente. Eu sou o Admilson, mais conhecido como Mi. O que a gente faz é produção de instrumentos musicais. A gente já está no mercado há mais de 10 anos, temos uma mão de obra qualificada, um produto de qualidade, somos assistência de algumas marcas também renomadas no mercado. Eu acredito que a maior frustração hoje em dia é você pagar extremamente caro num produto. O mercado brasileiro sempre investiu em marcas de fora do país, com valores bem altos. e principalmente nos últimos anos tem o sentido dos clientes assim que eles às vezes até se frustram depois de adquirir um instrumento caro desse e não chegar no resultado que ele se propôs a pagar um valor tão alto. Então assim, uma das coisas que para nós é benéfico, né? Os nossos clientes estão comparando os nossos produtos com essas grandes marcas, que são marcas boas, mas que quando comparam com o nosso produto, principalmente com essa questão de diferença de valores que a gente tem de um produto nacional para um produto importado, e a gente tem tido bons resultados referente a isso. Então eu acredito que muita coisa disso sempre foi mito, né? O bom é o que vem de fora, o bom é o produto que é importado. Hoje a gente tem produtos nacionais de qualidade que pode atender o mercado do músico profissional tranquilamente, sem perder em nada para os importados. Então a gente tem visto esse mercado nacional melhorar muito nos últimos anos. Então eu acredito que seja um mito mesmo. O produto que vem de fora não é melhor do que o nosso. É uma paixão fabricar e estar olhando sempre mais fundo para poder produzir algo melhor. A experiência de ter um produto, principalmente quando a gente fala de um custom shopping. Então a experiência de você poder conversar com o músico, conversar com o cliente em potencial, saber dele o que ele quer, o que ele quer tocar, que tipo de timbre ele quer chegar, a experiência que ele quer ter com aquele instrumento, a qualidade do produto que ele espera receber, a beleza, o que ele quer fazer, o tipo de acabamento que ele quer e toda essa expectativa. Então a experiência de ter um produto produzido exclusivamente para ele. Eu acredito que seja todo o que o cliente está esperando, a gente consiga atender, como a gente falou, de repente até surpreender o que o cliente está esperando. A gente está com um pessoal legal aí tocando e gostando do nosso produto com um resultado bem interessante. Para você que deseja um instrumento musical personalizado, com a tua característica, um instrumento dos teus sonhos, um instrumento profissional que atenda as tuas necessidades ou o desejo do teu coração, entra no nosso site milutieria.com e ali a gente vai conseguir te dar uma assistência e produzir aquilo que você está esperando. Venha realizar o seu sonho com a Milutieria.